Pois é, né? Enfim, depois de tantas reuniões, de tantos embates lá no Comitê de Bacia Hidrográfica de Macaé, e umas discussões tensas, mas realmente produtivas, o Tio Jorge, então, colocando a sua posição da questão da necessidade da abertura da Lagoa de Boa Sica de Macaé, que está há tantos anos sem abrir, recebendo aí inúmeros efluentes sanitários, descargas clandestinas, mas, enfim, existe essa necessidade da abertura da barra, dessa barra helenosa, é uma característica de Lagoa Costeira, essa questão do mar com a Lagoa, para que a gente possa melhorar a biodiversidade, a diversidade do peixe da Lagoa, enfim, para poder trazer o pescador de Macaé, melhores condições de trabalho e qualidade para a Lagoa. É o que a gente quer, e outra coisa que nos preocupou muito foi um levantamento feito pelo Nupen, ou FRJ, a questão do Cia Bactéria, né? Então, hoje em quando, um grande índice na Lagoa que pode nos trazer um problema aí de saúde pública ao município. Mas é isso aí, vamos trabalhar após a abertura que o trabalho começa, com os monitoramentos que nós vamos fazer na Lagoa. Independente de ser o secretário do meio ambiente de Macaé, você, desde a infância, usufruiu dessa Lagoa de todos os momentos. Pois é, fui criado aqui, né? A gente está aqui, o meu pai era um pescador daqui da cidade, a gente vinha aqui desde os 5 anos de idade, a gente corria aqui atrás, ou dos carneiros, ou então dos camarões, ou dos sirias, né? Então a gente via essa barra aqui sempre aberta, há um tempo atrás se abria quase naturalmente, né? Hoje, enfim, com a evolução, com o crescimento da cidade, com esse todo influente que a Lagoa recebe, com essa carga que a Lagoa recebe, mudou-se muito, né? Mas enfim, nós vamos, estamos aí, o prefeito fazendo um grande trabalho de recuperação do entorno da Lagoa, com a nossa PPP e com a Odebrecht Ambiental, e que não vai nos dar, com essa abertura da Lagoa, um raio-x daquelas ligações clandestinas que nós, após a abertura da Lagoa, vamos combater com muita vontade, com muita seriedade. Vou acompanhar tudo isso. Com certeza, estaremos aí. Para esse, sabe como é que é aqui? Isso aqui é quase uma inauguração, né? A carreira acaba virando uma festa, né, tio Jorge? É verdade. Feliz, né? Feliz, você vai trazer vida para a Lagoa, você vai tirar a enfermidade e trazer vida. A Lagoa está agonizando, abrindo a Lagoa você renova a natureza, renova a vida, acaba com larva de mosquito, mosquito não sobrevive à água salgada, vive a maré, vive o sal e vive a Lagoa. É isso aí. A Lagoa limpa para todo mundo.